Um conceito muito importante que a gente tem, e não esqueço nunca, é de que as crianças estão em crescimento constante, as crianças têm um pico de velocidade de crescimento, por volta de 10 a 14 anos nas mulheres, 12 a 15 anos nos homens, e esse pico de velocidade de crescimento é importante para determinados maloclusões. O fato, gente, é que a gente não pode esquecer, de uma maneira bem resumida, eu não vou aprofundar muito, porque nós estamos num bate-papo, isso aqui não é uma aula, mas a gente não pode esquecer que as crianças, até 12 anos aproximadamente de idade, você tem um crescimento maxilar maior do que o crescimento mandibular, tudo bem? Isso é natural para 100% dos seres humanos. É óbvio que você pega uma classe 3 que deveria ter um crescimento maxilar maior do que a mandíbula, um verdadeiro, às vezes isso não acontece, porque traz um DNA, traz uma tendência toda de crescimento. E por que é importante eu saber que até 12 anos de idade, eu tenho um crescimento maior da maior quantidade da maxila em relação à mandíbula, e depois dos 12, 13 anos começa a inverter, eu começo a ter um crescimento maior da mandíbula em relação à maxila. Isso é normal, por quê? Porque numa fase de dentição descida e mista, nós temos os degraus distal, degrau mesial, que gera no futuro, futuras classe 2, futuras classe 3. Tá bom? Então isso é importante. Tanto que é normal você ter um ANB de 4 ou uma classe 2 de 2, 3 milímetros na fase de dentição mista, na fase de dentição descida. Por quê? Porque de fato você tem ali o maior crescimento da maxila, depois vai chegar a mandíbula, fora, fora, que na troca dentária existe uma coisinha chamada leeway space. Leeway space. O que é leeway space? É o espaço que sobra na troca dentária dos dentes descidos para os dentes permanentes na região posterior. Então por volta aí de 0,9 milímetros no arco superior e 1,8 milímetros no arco inferior. Ou seja, essa diferença aí de 1, 2 milímetros é o que levaria depois o encaixe da classe 1. Chegando aí na troca dentária, o molar inferior queima ancoragem e ele chega em classe 1. De uma maneira geral, ele chega ajustando aquela oclusão. Tá bom? Então isso daí é um conceito. Não se esqueçam desse conceito, por quê? Algumas atitudes devem ser tomadas baseadas nesse conceito. Tá bom?